Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá bom? A Tia Ozan tá morrendo de saudade de vocês. Lembrando aqui também que eu quero parabenizar essas pessoinhas que estão me enviando as atividades. A Tia Ozan tá muito feliz, tá bom? E não esquece de deixar o seu ok no final da aula, da videoaula assistida. Deixa o seu nome pra Tia Ozan ir lá e conferir que você realmente está participando dessas aulas, tá bom? Se você ainda não me enviou as atividades, ainda dá tempo de me enviar. Pode me enviar a qualquer momento, tá bom? Então, aqui na página 275 do nosso livro, nós vamos dar continuidade no nosso capítulo 3, onde nós falamos sobre contrastes de gêneros teatrais. Lembram dessa imagem? E dessa? Lembraram agora? Se não lembrou, vai lá na videoaula da semana passada. Ou então, faz uma leitura aí rapidinho aí pra gente ficar ligadinho aí no nosso capítulo, não é verdade? Então, aí nós temos aí a imagem da Mona Lisa. A Mona Lisa foi criada por quem? Gente, Leonardo da Vinci. Muito bem, você que já sabia. Que bom, se não sabia, está sabendo agora esta obra de arte aí que vocês estão vendo. É a Mona Lisa, tá bom? E mais abaixo conheça quem é o William Shakespeare. Ele foi um famoso dramaturgo, escritor de peças de teatro e poeta, ok? E entre suas tragédias mais importantes estão Romeu e Julieta, Macbeth e Hanlet, O Rei Lir e Othello. Entre as comédias estão O Mercador de Veneza, A Megera Domada e Sonho de uma Noite de Verão. Lembrando aqui que vocês terão aqui na página 276, a obra de Romeu e Julieta, que narra a história de um casal que lutou até a morte, né? Pelo amor que eles sentiam um pelo outro. E por causa da questão da morte na narrativa, indicamos uma obra adaptada aqui pra vocês, crianças, chamada O Pequeno Shakespeare de Jennifer Adams, tá bom? Então, memoriza aí, se quiser assistir, vai lá, procura lá na internet, ok? Lembrando aqui também que nós temos uma realidade aumentada antes de nós ficarmos aí por dentro do romance de Romeu e Julieta, escrito por Shakespeare. Nós temos aí um breve resumo, tá bom? Um breve resumo de algumas das tragédias escritas por William Shakespeare. O dramaturgo, escritor, que ele foi um escritor também, também escreveu sonetos e comédias. Mas quanto às tragédias, alguns estudiosos afirmam que ele recebeu influência das tragédias romanas, tá certo? E aqui nós temos aí uma realidade aumentada e temos aí a história de Romeu e Julieta, pra você que quer conhecer. Eu vou ler só um pedacinho, vou deixar você com vontade de fazer essa leitura, né? Realize essa leitura pra você conhecer um pouco sobre este romance, né? Que teve várias modificações aí, como eu falei. E também que essa história foi transformada em quadrinhos por Maurício de Souza e em filmes também, tá certo? Aí vocês fazem a leitura do Romeu e Julieta. Vou ler aqui só um pedacinho pra vocês e o resto que vocês fazem a leitura aí, tá bom? Então, a obra mais conhecida de Shakespeare é Romeu e Julieta. Então, é a história de dois apaixonados, né? De dois jovens apaixonados que se conheceram num baile, né? Promovido pela família da jovem Julieta, né? Sendo que o pai de Julieta não queria... Queria que ela casasse com um pretendente que eles já conheciam, mas a moça não parecia muito satisfeita, tá certo? Então, nesse baile, Romeu encontra Julieta porque se encantam. Olha que lindo, gente. Então, como ambos usavam máscaras... Lembram aí da máscara? Adorei as máscaras que mandaram pra mim, gente. Cada máscara linda pra vocês verem. Depois eu vou postar no Instagram pra vocês verem também essas obras que me enviaram. Adorei as máscaras que vocês me enviaram, tá bom? Então, eles usavam máscaras, né? E aí, Romeu encontra Julieta por quem se encanta, certo? E aqui, o que acontece? Eles descobriram que eram de famílias inimigas após o baile. Nossa, gente, imaginação. Depois de tanto romance, tanta coisa linda, de repente, descobriram que as famílias não eram muito aconchegadas, né? E então, quando já estavam apaixonados um pelo outro, a rivalidade entre as famílias não foi suficiente para afastar Romeu e Julieta. Mas a peça de Shakespeare teve inúmeras montagens e versões ao longo do tempo, como eu falei aqui pra vocês, tá bom? E vocês vão ler aí o Vale a Pena Conhecer Também, que é a obra aí de Maurício de Souza. E aqui nos jogos teatrais, são, na verdade, exercícios que fazemos para conhecer melhor a atuação, para fazermos apresentações cada vez melhores. Então, são brincadeiras com elementos de teatro, né? A gente brinca com o teatro. Então, aí são os jogos teatrais. A gente pode fazer qualquer brincadeira envolvendo aí o teatro. São chamados de jogos teatrais, ok? E aqui pra gente finalizar, nós vamos fazer o Aprender Brincando aí da página 277 do Livro de Artes, tá bom? Vamos finalizar o capítulo 3. E na próxima semana, nós vamos falar sobre ritmos do movimento dançado. Vai ser muito legal também a próxima aula, tá bom? Pra você que gosta de ritmo, né? Que gosta de música, que gosta de arte. Que tá envolvido aí em todo esse espaço de teatro, né? De arte. Então, eu espero que vocês estejam gostando das aulas e que assistam as aulas e deixem um ok, tá bom? Então, vamos lá pra nossa atividade. Vocês vão desenvolver a seguinte brincadeira. Seria em grupos, mas nós não vamos fazer em grupos, vamos fazer individual, ok? Ela pode ser repetida quantas vezes você quiser. Em outras aulas, que seria em sala de aula, mas assim mesmo nós vamos realizar aqui. Em uma escola, vou dar aqui alguns exemplos, esse exemplo, onde tá aqui essa atividade, tá bom? Essa atividade. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Então, na página 277. Em uma escola bem afastada da cidade, que é onde? Onde era? Numa cidade, numa escola bem afastada da cidade. Durante o inverno, que é o quando? Quando foi que aconteceu? Durante o inverno. Uma professora e sua turma, quem, né? Uma professora e sua turma, estavam contando e ouvindo histórias. Ouvindo o quê? Histórias. Estavam contando e ouvindo histórias. A gente já está explicando aqui de uma forma que vocês possam entender melhor, tá bom? De repente, começou uma chuva muito forte, que se transformou em tempestade e alagou a escola. O que vocês vão fazer aqui? Vão escrever a história, vão ler, vão interpretar e gravar um pequeno vídeo, só de 15 segundinhos, e me enviar, ok? Lembrando que essa história vocês vão criar de acordo com o exemplo dado, certo? E darão um final para essa história, sendo que um final trágico e um final cômico. Então, vocês leiam aí o que é trágico e o que é cômico. No capítulo 3, todo está falando sobre isso aí, né? Que nós falamos aí sobre os gêneros teatrais, tragédia, e gêneros teatrais, comédia. Então, você está aí ligadinho. Não esquece de realizar a atividade e mandar para a Tia Osana, tá bom? Um beijão e até a próxima aula, onde vai ser muito legal também, tá bom? Tchau!